Bem, eu quero contar um pouco de como eu conheci a palavra. Eu vivia em um mundo que não tinha um caminho certo. Eu vivia em um mundo que a minha família estava se perdendo. E através de uns jovens que foram lá em jardim, meu primo conheceu a palavra e eu sempre gostei de ouvir de Deus, mas tinha vergonha de ir para uma igreja, de participar de alguma igreja. Mas depois de tanto meu primo insistir em me convidar para ir para a igreja, me convidar para ir para a missão lá que teve, eu aceitei. Mas nesse dia choveu, não deu para eu ir. Aí eu disse, meu Deus, se for para me seguir o Senhor, me mostre uma luz, me mostre um sinal. Quando foi pela tarde no outro dia, minha mãe foi na vizinha, a vizinha jogava uma sacola com algumas coisas no lixo. Ela trouxe ela para casa, eu como sempre fui criança, gostei de mexer em lixo. Mãe trouxe a sacola e começou a revirar o lixo. Eu pedi para eu olhar, para eu procurar também, fui procurar. No fundo da sacola estava o sinal que eu pedi a Deus, uma Bíblia. Então eu pude perceber que Deus, Ele queria que eu fosse seguir o Seu caminho. Ele queria que eu não fosse para o caminho do mal. A partir daí então, eu comecei a ouvir a palavra de Deus, gostei muito, ficava ansioso pelo outro dia, fui chamado de louco. Eu quando comecei, eu trancava a porta do meu quarto, ficava dia e noite lendo a palavra de Deus. Quando me acordava, orava e lia. Quando chegava do almoço, orava e lia. Minha mãe dizia que eu ia ficar doido, que ia ficar louco. Parei de comer algumas coisas que não eram de acordo com a palavra de Deus. E daí então eu comecei a seguir a Jesus. Resolvi ser batizado e hoje estou servindo a Jesus. Mas, irmão, nós temos muito ouvido o pregador aqui. Nessa mesa. Tem nos advertido. Deus tem nos falado tanto. Mas nós não temos dado ouvido a Deus. Muitas vezes Deus tem nos falado para nós. Filho, não faça isso. Manda um pregador vim. Mas muitas vezes nós não damos ouvido. Ficamos só ouvindo e brincando. Então, de noite eu me perguntei a Deus. Eu disse, pai, eu quero pregar. Agora eu não sei o que é que eu vou dizer. Porque nós temos respeitado o Senhor. Eu não sei como é grande o amor do Senhor. Do meu Deus. E ele me disse assim. Lá no livro de Jeremias. Capítulo 21, capítulo 21, versículo 8. Eu fiquei impressionado quando ele me disse isso. Antes de ler a palavra, eu quero fazer uma oração. Oremos. Grandioso Pai e soberano Deus. Aqui estou, Senhor. Como o Senhor tem me mandado. Muitas vezes fiquei escondido. Tive medo de falar. Mas obrigado por me botar aqui com a tua palavra. E vim falar para o teu povo. Obrigado, Senhor, por tudo. E que cada palavra que aqui esteja falada. Que entre na minha mente e na mente de cada um. Para que ele possa obedecer ao Senhor cada dia mais. Isso é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Todo mundo acharam? Dizem assim, olha. Jeremias, capítulo 21, versículo 8. Jeremias, 21, 8. Nesse versículo eu encontro o amor de Deus como é tão grande para conosco. Pelo fato de nós termos desobedecido a ele tanto. De termos ouvido ele falar. Filho, não faça isso. Mas nós ao sairmos dessa porta. Não damos ouvido o que Deus tem a falar para nós. Amém? Diz assim, olha. Deus me mandou dizer assim. A este povo dirás. Assim diz o Senhor. Eis que ponho dentro de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Muitos não podem notar o amor de Deus nesse versículo. Mas eu noto. Porque de tanto nós teres obedecido a Deus. Ele podia simplesmente ter lutado o caminho da morte. Mas ele deixou uma luz. Deixou um caminho. Ele disse, filho. Eu deixo o caminho da vida e o caminho da morte. Agora cabe a você escolher. Muitas vezes nós não escolhemos o caminho da vida. Como agora atrás teve aquele acidente na boate. Aquilo eu creio que o caminho da vida não era aquele. Não era ir para uma festa. E eu digo aos irmãos que está vindo aí um caminho perigoso também. Que se chama carnaval. Eu já participei de carnaval. Já vi amigos meus morrendo por conta de carnaval. Por conta de brigas. Por isso, irmão, eu peço que cada um preste atenção no que o senhor tem a falar. E que nós não venhamos querer seguir os nossos caminhos. Que venhamos obedecer a orientação de Deus. Lá em Jardim, seguindo a Cristo da minha família, só tem eu e meu primo. Muitas vezes eu tenho falado para a minha família. Mas os corações estão muito duros. Tenho pregado, tenho dado estudo. Mas é complicado. A família da gente é complicada. Por isso, irmão, eu quero que cada um não venha seguir o seu caminho. Venha ficar sempre firme nos caminhos de Deus. Eu tenho um desejo de um dia poder habitar no céu. Olhar o rosto de Jesus. E dizer, vale a pena sofrer. Vale a pena ter caminhado. Mas muitas vezes nós seguimos nossos caminhos. Um vídeo que eu escutei há um tempo atrás, acho que é bem conhecido, que fala de uma jovem que ia para uma festa, aí a mãe chegou e pediu para ela não ir. Mas ela quis ir, ela quis seguir o seu caminho. Mas Deus tinha mandado a palavra através da mãe dela. A mãe dela chegou para a menina e disse, filho, não vá não, fique em casa. A filha, com um tom irônico, disse, eu vou. Eu já sou de maior, eu vou para onde eu quero. Eu sigo o caminho que eu quiser. A mãe disse, ah, pois então vá com Deus. A filha disse, só se for no porta-mala. Porque dentro está cheio. A notícia veio no outro dia. Que o caminho que ela seguiu, é o caminho descrito aqui. O caminho da morte. Morreu ela e os seus amigos. Mas, irmão, vamos abrir a palavra lá em provérbios para nós refletirmos mais um pouco sobre o que eu estou falando. Provérbios 14, versículo 12. Amém? Provérbios 14, versículo 12. Amém? Diz assim, há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Foi o que acabei de falar. O homem, muitas vezes, não quer ouvir o conselho que Deus tem para falar. Como, por exemplo, eu. Eu fui um deles. Ainda sou, quer dizer. Muitas vezes, Deus tem falado aqui na frente, mas nós saímos na porta, o caminho de Deus é para lá, nós vamos para lá. Deus disse, não assista isso, nós assistimos. Deus disse, não tenha raiva do irmão, nós temos. Por isso, irmãos, temos que ficar atentos. Temos que seguir o caminho de Deus. Porque o homem pensa que o caminho dele é certo. que o caminho dele é o caminho da vida. Agora, domingo passado, nós fomos subir a serra. Eu tiro uma lição de quando nós dissimos. Foi colocada uma corda para nós descermos. Aquela corda era a nossa segurança. Mas eu, eu, decidi ir por um canto que não era seguro. Se achando, dizendo, não, ali eu desço, que eu sei descer. Deixei de ir pela corda. Mas para a honra de Deus, ele estava lá conosco, não aconteceu nada de errado. Mas se tivesse acontecido, Deus muitas vezes ele bota um pontinho para que nós percebemos qual é o caminho certo. Para que nós protegemos, nos proteja dos caminhos. aquela corda nos segurava, nos protegia e nos descia seguro. Mas nós optamos e pelo nosso caminho. Mas, eu sou grato a Deus por não ter acontecido nada. Apesar de nós ter desobedecido a Deus como sempre. Sempre mesmo. eu fiquei triste porque teve um tempo atrás que nosso clube era fervoroso. Eu sou há pouco tempo, mas depois daquele acampamento nós fiquemos estava muito fervoroso o clube. Mas, sem julgar ninguém aqui, aconteceu que muitos saíram no clube. Estavam um pouco caídos, mas, para a honra e glória de Deus, o clube está se erguendo. Irmão, eu peço que nós venhamos ser amáveis, ter amor um pelos outros. vamos abrir lá em provérbios 16 e 29. Ele fala mais um pouco a respeito sobre isso. Aqui fala que nós devemos não ser. Cada um, esse versículo eu peço que ninguém seja o que esse versículo vai dizer. Amém? Diz assim, 16 e 29. Capítulo 16, versículo 29. Amém? Diz assim, o homem violento alicia o seu caminho e guia alicia o seu companheiro e guia por um caminho que não é bom. Muitas vezes nós temos tirado nossos irmãos do caminho que é certo, do caminho que é a vida eterna. Muitas vezes o nosso irmão está tão fervoroso na igreja, mas nós chegamos com a coisa mundana para tirá-lo dos caminhos de Deus. No acampamento que teve lá em Coronel Ezequiel, teve um... Foi o meu primo, meu primo sempre foi fervoroso, eu sempre gosto de citar ele onde eu ando, porque foi através dele que eu conheci a palavra de Deus. Lá em Coronel Ezequiel, foi... teve muita gente que não estava seguindo Deus, estava falando palavras que não deviam, em vez de fazer uma rodinha para falar da Bíblia, estudar sobre a Bíblia, estavam falando sobre namoro, sobre coisas que não deviam. Mas o meu primo chegou de mansinho com a Bíblia, como sempre ele gosta de andar, e mostrou um versículo na Bíblia que diz, as más conversações corrompem os bons costumes. E ele ficou falando para nós, mas nós não demos ouvido. Muitas vezes nós não damos ouvidos mesmo. Às vezes o irmão chega para falarmos para nós, mostrar qual é o caminho certo, nós, não, você quer ser mais sábio do que eu, quer ser mais isso, quer ser aquilo, mas quando a gente fala para o bem, devemos aceitar. Agora, quando chega, vamos supor, o homem violento que fala nesse provérbio, vamos para a festa, vamos fazer alguma coisa de errado, muitas vezes não aceitamos fazer o que é errado, mas nós temos que ter cuidado, irmãos. Temos que ter muito cuidado. Eu queria muito que esse homem violento que não deixa a minha mãe entrar, que não deixa a minha mãe vir para a igreja, Deus afastasse eles deles, porque não vê cada um de vocês. é... é... vamos... vamos ter amor. vamos ser uns verdadeiros filhos de Deus e que adianta chegar aqui orar, pedir as bênçãos de Deus agradecer a Deus também por tudo e quando Ele nos dá nós desobedecemos a Ele mas Deus também deixou uma coisa escrita lá em Mateus para nós Mateus 7,13 esse versículo eu fico triste com o final desse versículo com o finalzinho desse versículo porque o que Ele fala é o que está acontecendo o que Ele mostra aqui é o que realmente está acontecendo não só com os de fora mas com a nossa igreja com a igreja de Deus eu cansei de ficar escondido em casa cansei de usar uma máscara cansei de ter medo de vir falar aqui na frente eu sei que muitos de vocês têm um desejo de pregar mas não fiquem com medo não vamos lá amém? Mateus capítulo 7 versículo 13 diz assim entrai pela porta estreita larga é a porta espaçosa o caminho que conduz para a perdição e são muitos o que entram por elas o final desse versículo irmão é assustador muitos entram por elas eu estava nesse caminho eu tinha entrado nessa porta mas uma luz brilhou em minha vida porque muitas vezes nós vemos uma porta que tem flores que tem um pasto que tem aquelas águas tranquilas e outra porta cheia de espinho cheia de dores nós preferimos seguir o caminho das flores o caminho que tem a água que é tranquilo mas Deus disse que nosso caminho não vai ser de flores nosso caminho não vai ser de tranquilidade a porta que nos conduz nesse caminho para a vida é a porta que tem os espinhos é a porta que tem as dores por isso irmão vamos ficar muito atentos porque assim como lá na história de na história do Egito quando mataram as crianças foi marcado com o sangue do cordeiro em cima da porta se você tem dificuldade de encontrar essa porta olhe para cima dela que você vai ver o sangue de Cristo derramado nela aí você pode entrar por essa porta pode seguir em frente essa porta um dia nós veremos Cristo por essa porta e tem muita gente por aí afora que faz tudo de errado comete crimes adultérios persegue os cristãos e às vezes eles dizem que não tem esperança não tem esperança de ser salvo mas nós vamos ver um um cara um homem lá em Atos capítulo 9 versículo 1 ao 3 Atos capítulo 1 capítulo 9 esse homem ele vivia no erro vivia fazendo tudo de errado vivia perseguindo Jesus matando os cristãos mas ele encontrou uma luz no seu caminho o caminho que ele andava era o caminho da morte mas se um dia nós formos por esse caminho vamos pôr nossos joelhos no chão que a luz ela aparecerá diz assim esse homem é Saulo diz assim Saulo respirando ainda ameaçava ameaçava e morte contra os discípulos do Senhor dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para Damasco a fim de que caso achasse algum algum que eram do caminho assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém seguindo ele estrada fora aproximasse ao aproximasse de Damasco subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor só até aí tá bom irmão essa luz sabe quem era essa luz essa luz era Jesus dizendo filho esse caminho é errado esse caminho vai te conduzir a perdição mas eu tenho um caminho melhor para você siga-me que você herdará uma vida melhor você terá sabedoria falará muitos e converterá muitos e Paulo seguiu e hoje tem muita gente lá fora que ainda não encontrou esse caminho e talvez nós não sabemos qual é esse caminho onde nós podemos encontrar esse caminho ou quem é esse caminho eu quero encerrar a pregação com esse versículo mostrando quem é esse caminho esse caminho está lá em João capítulo 14 versículo 6 aqui irmão tem o caminho para a vida o caminho para a vida eterna João 14 versículo 16 amém? João capítulo perdão João capítulo 14 versículo 6 diz assim respondeu-lhe Jesus eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai senão por mim então irmão o caminho para a vida é Jesus basta eu seguir agora cabe a mim e a você querer seguir Jesus fielmente que quando vier um pregador aqui não vamos virar o ouvido não vamos tirar atenção porque quando vem falar aqui eu por mim mesmo não tinha coragem de falar aqui se eu viesse por mim mesmo eu ficaria todo me tremendo aqui em cima mas para falar de Deus traz paz traz alegria irmão eu quero fazer um apelo eu quero fazer um apelo que esse caminho que que eu acabei de mostrar a vocês eu quase que ia entrando no caminho que não era esse eu quase que ia entrando no caminho da morte eu peço a vocês que cada dia vocês possam falar para suas famílias trazer eles porque é duro você falar de Deus para sua família e eles não ouvirem eu queria muito que a minha mãe tivesse ela é sofredora mas eu queria que ela seguisse a Cristo não só ela mas a minha família toda eu não vou chorar não eu sei que um dia ela vai aceitar então não aí fica o meu apelo que vocês não saiam desse caminho que é Jesus Cristo que vocês fiquem firmes e que cada dia se você cair ou desistir não fique triste não porque ele não vai sair do seu lado ele vai estar do seu lado para sempre siga esse caminho e seja feliz isso é que eu te peço em nome de Jesus amém vamos fazer uma oração oremos grandioso pai e soberano deus a mensagem foi entrega pai que o senhor coloque em cada coração de que estão aqui presentes e ele que eles têm o desejo de seguir fielmente nos teus caminhos nesse caminho que conduz para a vida fica conosco essa noite nos abençoa nos proteja abençoa cada visitante que vem também e coloca no desejo dele de vir seguir esse caminho esse caminho que conduz para a vida isso é o que eu te peço em nome do seu filho amado Jesus amém 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 Obrigado.